O meio do vôlei é um meio, porque no vôlei feminino é muito comum a mulher ser gay, né? Dos dois. No masculino também? Também, também. Mas é um meio mais de direita, ainda assim? Não. Ali é, eu vou te falar que ali é muito equilibrado, mas é mais para a esquerda. É mesmo, jogadores de vôlei são mais de esquerda do que... Ela só tinha essa impressão contrária. Centro-esquerda, centro-esquerda. Eles não são muito conservadores assim, não. Porque, na verdade, você tem um esporte que ele tem muito gay, né? De mulher e homem tem muito gay. Então, não tem como se posicionar conservador num esporte desse. Mas e aí, como é que era o teu dia a dia no meio do mundo? Normal. Normal. Brincava, ria. Normal. Nunca, desde 15 anos que eu moro fora de casa, hein? Sim. Desde 15 anos que eu jogo com homossexual e nunca teve problema nenhum. Por exemplo, o Douglas, que entrou na tua polêmica forte. Como é que era o teu relacionamento com ele antes da polêmica na seleção? Ótimo. Ótimo. Sério? Sério. Você brincava com ele, ele com você e tudo na boa? Tudo na boa. Tudo na boa. É que eu sou bruto, né? Talvez eu fiz alguma brincadeira que eu não tenha gostado no passado, mas... Nossa relação era ótima, nunca teve problema nenhum. Dentro da seleção, o Taubaté, nós jogamos juntos também. Nunca tive problema nem com ele, nem com ninguém. Mas eles não têm culhão para chegar e falar, não, eu conheço o Maurício, eu joguei com o Maurício, ele nunca foi homofóbico, ele não é homofóbico. Nenhum falou. Ninguém. Então, você percebe que não é pela causa, né? Você achou trairagem? Eu não sabia dessa boa relação com o Douglas, você está me contando agora. Você achou trairagem dele? Eu não esperava, não. Eu, sinceramente, não esperava, não. Mas eu percebi que ele já estava fora da casinha, né? Ele estava fora de... Ele queria outras coisas, não queria mais voleibol, não. É, acho que hoje, especificamente a semana passada, acho, né? Ficou bem claro que tem alguma coisa errada, né? Porque ele com 26 anos largou a seleção, você com 33 adoraria estar lá. Nossa Senhora. Ele largou o clube na Itália e ninguém falou nada. Isso me incomoda o povo. Na verdade, ele usou, por exemplo, a Olimpíada, né? Ele ficou sambando em cima da cama lá com o uniforme da seleção brasileira. Não sei se você acompanhou ou se viu isso. Aquilo ali foi o boom, né? Começou a crescer nas redes sociais, aquele monte de gente seguindo e tal. Talvez ele tenha perdido o Norte. É um bom jogador, é um ótimo jogador. Talvez tenha percebido que dá mais dinheiro se adicionar o Flamengo. Talvez tenha percebido isso, que ele estava ganhando mais dinheiro sendo digital influência. Mas aí você não tem a paixão pelo negócio. Porque eu amo jogar, eu amava jogar vôleibol, cara. Amava, era tudo que eu sabia fazer. Não fala no passado assim, pô. É, eu acho que para mim vai ficar só as lembranças agora, né? Você acha que você não vai voltar a jogar? Eu não vou sair do vôleibol, mas de outra forma, né? De outra forma eu quero estar no vôleibol. Eu tenho uma escola de vôlei faz sete anos e é assim que eu quero estar. Minas Gerais inteira, no Brasil inteiro, eu quero levar. Porque eu acredito no esporte. Acredito que o esporte muda. Ele mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente. Eu vim do nada, vim do lado de baixo. E muitos atletas vieram lá de baixo. Por mais que a criança, adolescente, não vai virar um jogador de alto nível, de vôlei, de futebol, de basquete. Ela vai virar uma pessoa melhor. Ela vai saber trabalhar na equipe, ela vai saber trabalhar. E equaliza a questão social. Você pega um moleque da classe média e da classe baixa, ali dentro da quadra, ele diz... Está tudo junto. Então isso aí, para mim, é o mais importante. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma